Fala pessoal, aqui é o Paulo do canal Verde Campo E hoje eu tô aqui pra mostrar o ambiente da casa onde eu tô, eu vou morar aqui Eu, eu saí lá de casa, lá da, lá da casa, lá da terra onde o meu pai mora E vim pra cá agora Aí, eu saí de lá porque ele tava mais lá, né Aí os trens tavam tudo caro, não tava fácil, nada Aí eu vim pra cá, trabalhar aqui agora E eu vou mostrar o ambiente aqui, onde eu vou morar, como é que tá Essa daqui é a entrada, já tô dando organizada aqui Limpando aqui Olha que vem ali, aqui tem um pé de pitaia Grande no caju Tem que tá aqui, trouxelho aqui pra ser o nosso, nosso protetor de casa A gente tá protegendo Cansado ali, eu tenho que arrumar algum lugar pra ele ainda Aí aqui tem um quintal Tem uns isopor aqui dos trens que a gente organizou Que a gente comprou aqui Os pintinhos, eu trouxe os pintinhos pra cá também Eu coloquei comida lá pra eles, só que comida e água, mas só que eles não querem ficar lá não Aí eu já cortei umas gaia aqui do pé de manga Eu tô organizando aqui pra fazer um banco aqui É não, bicharara Os pézinhos de morango que a gente trouxe pra cá também Eu trouxe algumas mudinhas aqui, pra plantar aqui Os pézinhos de cebolinha Os pézinhos de tomate que tava meio perdido Os pézinhos de acerola aqui Vocês passam aqui, olha lá Eu trouxe a frangada também, pra cá Algumas frangas e o galo branco Esse ambiente aqui eu tô pensando de Fazer um hortinho, plantar algumas coisas aqui Cheiro verde Eu tenho que organizar aqui também Aí tem uns pé de bananeiro aqui É bonito, olha lá Frangona Aí pra cá Já temos o galinho Com mais alguns pintinhos aqui Tem que organizar ele aqui também Olha aqui o bichinho ali Pra escapar Ô bichinho, tá sozinho? Onde que você vai aí, meu caro? Aqui já tem uns ninhos aqui Só organizar aqui Já tem até um galinho ali Pra deixar o bicho A bicha tava no choco Só que Tá chocando um ovo aqui A filha da mãe Vou ter que fechar ela ali Agora Não choca esse ovinho aí não, minha filha Esse ovinho é a proteína pra nós Pro nosso alimento Nossa proteína diária Aqui atrás Tem um cômodo Sem separado Vou organizar aqui também Dá uma limpada aqui Organizar aqui Passar um cal Com outras bactérias Aqui Aqui tem a continuação Atrás da casa Não sei o que eu vou fazer aqui ainda Tem que pensar Como é que é pra aqui Vai ficar aqui Aqui a gente tem nosso melzinho, né Tem que ficar esperto com essas bichas aqui Uma hora monta, né? Alguém aí E aqui é a frente Que eu tô organizando Ali o resto das Das Cocoricó Das galinhas Organizamos um banquinho aqui também Ficar de boa aqui Esse tá sendo um novo espaço Que eu tô aqui Que eu vim Morar aqui Ver se Organiza algumas coisas E se você já gostou Já deixa o like Comente Compartilhe Se não é inscrito Já se inscreva Muito obrigado E até a próxima